Olá, o nosso abraço a todos. Enquanto estamos conversando com vocês aqui, evidentemente que milhares de pessoas vêm repercutindo mesmo o tema, porque é um tema atual, é um tema que todos vêm desenvolvendo e falando a todo momento, e essa questão da pandemia que tem sido avassaladora nesses dias que estamos vivendo. Enquanto falo com vocês, o mundo continua passando por esta pandemia devastadora que não terminou, começou e não terminou, e não tem prazo para terminar. Existe um esforço governamental da medicina, da ciência, para que possa conter o avanço dessa pandemia, mas ainda tem sido fracassado, tivemos tido grandes problemas, porque há algo que tem fugido do controle da ciência, embora a ciência tenha feito sua parte. Embora alguns países tenham sido atingidos com muita intensidade, é evidente que um foi mais atingido que o outro, mas, de certa forma, podemos dizer que todo o planeta foi impactado com essa pandemia. Milhões foram afetados, centenas de milhares de pessoas morreram. A economia global foi gravemente perturbada, e muita gente está sofrendo em consequência disso. Em certo sentido, essa doença impactou todos nós, mas ela não é a única tragédia que nosso mundo enfrenta no século XXI. Existe uma série de desafios significativos no nosso mundo, hoje, que precisamos enfrentar, que precisamos encarar em nossa comunidade global. Entre eles, o desemprego, a pobreza, desastres naturais, doenças cardíacas, o aumento da criminalidade, o crescimento da violência, guerras e fome afetam milhões de pessoas. Essas condições mundiais nos levam a fazer uma série de perguntas. Onde está Deus em meio a tudo isto? Ele é o responsável pelas catástrofes em nosso mundo? Vivemos no tempo do fim? Esses eventos culminam com algo que foram preditos pelas profecias? Como ter uma vida cheia de alegria e propósito diante de tudo o que vem acontecendo em nosso planeta? A Bíblia apresenta respostas para essas e muitas outras perguntas. E eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Quero discutir aí, talvez, em uma só etapa, ou em várias etapas, discutir, falar um pouco sobre esse tema. É um trabalho que vai, inclusive, nos levar a uma reflexão. E nós temos que pensar um pouco nesse tema. E eu quero conversar hoje, começando falando sobre pandemias e pestes, e o que as profecias falam sobre este tema. E é importante dizer, prezado amigo, prezada amiga, que o nosso mundo tem passado por uma crise de proporções pandêmicas. Como o raio, um vírus ágil tem assolado países e mais países. O mundo mudou a vida como nós conhecemos. A sua vida mudou, a minha vida mudou. E tudo em função dessa cepa que nós conhecemos, que não precisa nem nomear. Enquanto falo com vocês aqui, os pesquisadores estão em uma corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina cientificamente testada e aprovada para combater essa doença altamente contagiosa. Existe um esforço, embora com dificuldade, os resultados não têm sido os melhores, mas a ciência tem feito a sua parte. E durante o auge da pandemia, fronteiras internacionais se fecharam. As escolas suspenderam as aulas. As empresas orientaram os funcionários a trabalhar em regime de home office. Os restaurantes deixaram de abrir. Cinemas, parques de diversões e outros locais de entretenimento também fecharam as portas. Eventos esportivos e grandes convenções também foram cancelados. A população foi instruída a evitar aglomerações, o chamado distanciamento social. Isso se tornou um assunto predominante nos nossos noticiários no dia a dia. Governos estaduais e municipais colocaram cidades inteiras em confinamento domiciliar. Em alguns países, o sistema de saúde ficou saturado. O índice de desemprego cresceu vertiginosamente e isso tem realmente ocasionado uma grande crise e nós estamos sentindo isso e vendo isso de perto. Notícias sobre a pandemia dominaram os noticiários por meses e meses até o dia de hoje. Canais jornalísticos internacionais e locais cobriram o problema dia e noite sem parar e continua ainda se você ligar a sua televisão, se você estiver na rede social. Tem sido muito forte, tem sido tema desse assunto em todos os meios de comunicação de massa. Nós estamos sempre recebendo atualizações dos responsáveis pela saúde pública praticamente a cada minuto. Todo dia tem uma entrevista com o secretário estadual de saúde, com o secretário local. Com o ministro da saúde, enfim, pessoas ligadas à pasta que precisam se pronunciar sobre o tema. O mundo inteiro pareceu consumido por esse minúsculo vírus de fácil transmissão. E continua. E diante disso ficamos com mais perguntas do que respostas. Muitos desses questionamentos giram em torno de temas religiosos. No fundo do coração, nós queremos respostas. E as perguntas, às vezes, são difíceis de responder. Entre elas, aquilo que nós fizemos anteriormente, o que as pessoas perguntam no dia a dia, na nossa conversa do dia a dia com os amigos, com as pessoas, o que lemos nas redes sociais e as pessoas perguntando onde está Deus em meio a tudo isso? Será que isso é um juízo divino ou é apenas um vírus aleatório que fugiu do nosso controle? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto, sobre pestes e pandemias? Trata-se de um sinal do fim do mundo, essa é a pergunta. Existe esperança para a nossa vida pessoal, familiar e para o mundo? Preciso lhe garantir que Deus não é o autor da doença. Ele não é o originador do sofrimento nem das enfermidades. O primeiro capítulo da Bíblia, amigo, diz que ao final da semana da criação, Deus olhou para o mundo e disse que era muito bom, conforme lemos em Gênesis 1 e 31, você pode olhar e pesquisar o que está escrito lá na palavra de Deus. Deus criou um mundo perfeito, sem nenhum traço de enfermidade. Não existiam vírus nem bactérias mortais. Não havia sofrimento nem morte. As doenças não faziam parte do plano divino original. O projeto de Deus era que a terra fosse povoada por pessoas felizes, saudáveis e santas. O pecado, amigo, é um intruso em nosso mundo. Ele invadiu nosso planeta por meio de um ser angelical chamado Lúcifer. Esse anjo foi criado perfeito por Deus. Porém, ele se rebelou contra os princípios do governo divino no céu há milênios, há milênios, no começo da criação. E foi expulso de lá e estabeleceu-se em nosso mundo. A partir de então, tem causado todo tipo de sofrimento e de dor por aqui. Os seres criados por Deus, amigos, foram dotados com liberdade de escolha, de livre arbítrio. Sem essa característica, é impossível amar. Se o amor não existisse, a vida seria pouco ou não teria nenhum significado. A felicidade genuína é resultado disso, é resultado do esforço de todos nós, de buscarmos sempre o melhor para nós. Se o amor não existisse, a vida teria, com certeza, pouco sentido. Mas Lúcifer escolheu não amar. Preferiu o caminho do egoísmo e do mal. Esse mesmo anjo caído enganou Eva, enganou Adão. Primeiramente Eva, depois Adão. E assim como havia ludibriado um terço dos anjos dos céus, a Bíblia fala que foram realmente enganados. A Bíblia chama o diabo de mentiroso e pai da mentira, conforme diz lá em João 8, 44. E Jesus fala sobre isso. E a Bíblia também, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, descreve como aquele que engana o mundo todo. E a primeira mentira que Satanás fez foi dizer que Deus não queria realmente dizer o que disse. Trazendo sempre dúvida, fazendo questionamentos e criando realmente dissidências. Eva poderia cobrar da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ela certamente não morreria, contrariando assim o que Deus havia declarado. Foi isso que ela tentou passar para Eva. E de acordo com a mentira da serpente, Eva poderia transgredir os mandamentos de Deus sem qualquer consequência grave. Esse foi o argumento da serpente. A primeira mulher da humanidade pensou que, se comesse da árvore, acessaria uma esfera mais elevada de existência, como muita gente hoje pensa a mesma coisa. Satanás alegou que Deus era arbitrário, um tirano autoritário, que não pensava no melhor para as suas criaturas. Então, é importante nós pensarmos sobre isso. Quando Adão e Eva pecaram, abriam uma porta para doenças, sofrimento e, acima de tudo, enfermidades. Deus não quis que fosse assim. Em essência, o pecado é a separação de Deus, afastando-se o homem cada vez mais dele. E nós ficamos, o quê? Desconectados da fonte suprema da vida e saúde. Vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. Que isto veio para cumprir as demandas da lei transgredida, para nos restaurar de volta, trazer de volta a imagem de Deus e revelar como ele é. Realmente, esse é o projeto de Deus através de Jesus Cristo, para que nós nos tornemos ainda participantes desse elo, do cordão umbilical que sempre nos ligou a Deus. Então, a Bíblia diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma vez que o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia, que todos pecaram e precisam, né? Precisam da ajuda, precisam da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Cristo veio resgatar este mundo perdido, conforme a Bíblia nos orienta. Em sua vida e morte, Jesus revelou o quanto o Pai se importa conosco. Cada milagre que ele realizou, ele falou de um Deus que se importa com o nosso sofrimento. Toda vez que Cristo abriu os olhos dos cegos, que destravou ouvidos de surdos, nos curou mãos ressequidas e ressuscitou mortos, demonstrou o quanto nos ama genuinamente. Ao morrer na cruz, amigo, ele desbancou para sempre a mentira de Satanás e revelou que preferia assumir a culpa, a vergonha e a condenação do pecado sobre si a perder a um de nós, porque ele nos amou. O mais importante é sabermos e conhecermos este grande amor. Jesus também veio para ser o exemplo e demonstrar como é uma vida abundante. Ele revelou que não é Deus que está por trás das doenças. Ele não causa o sofrimento nem as enfermidades. Ele é o Deus da vida plena. No grande conflito entre o bem e o mal, um anjo rebelde desafia o Deus e está lutando contra ele pelo controle deste planeta. Doenças, sofrimento, dor, dor emocional, enfermidades são consequências dessa controvérsia. Satanás usa doenças, sofrimentos e enfermidades para desacreditar Deus. Engana milhões, levando-os a pensar que o Senhor Deus não deseja o melhor para cada um de nós. Contudo, neste mundo de sofrimento, amigo, Deus revela seu amor e cuida de nós. Ele diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa, né? E quando nós falamos de pestes na Bíblia, nós encontramos esta palavra, amigo, em várias vezes, em vários locais, mais de 50 vezes encontramos esta palavra na Bíblia. Peste é uma epidemia súbita ou fatal que impacta uma comunidade inteira. Essa expressão é usada, no mínimo, de três maneiras na Bíblia Sagrada. Às vezes é empregada no livro sagrado para descrever uma doença que assola porque estamos em um mundo de pecado. Por exemplo, pense, por exemplo, na história de Jó. Jó sofreu terrivelmente. Você acha que foram os pecados de Jó que causaram a enfermidade que afligiu seu corpo da cabeça aos pés? A resposta é não. Você crê que Jó foi responsável pela destruição de sua família e dos seus bens? Certamente não. Satanás era grandemente por trás de todo o sofrimento e toda a estratégia do mal e doença na vida do nosso patriarca chamado Jó. E ao relatar a experiência de Jó as escrituras declaram Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até a cabeça. Por que Deus permitiu que Satanás disse Jó com esta praga terrível? Esse é o questionamento que nós fazemos. Mas que precisamos entender, amigo, que nós vivemos em um mundo afastado do plano original de Deus. Nosso planeta está infestado de patógenos, de vírus e de germes pestes e pragas devastam comunidades inteiras e impactam países como todo o mundo como nós estamos vendo agora. Deus nem sempre intervém para impedir os ataques de Satanás mas ao longo de todo o tempo Ele está conosco está aqui para nos fortalecer para nos animar para nos apoiar com frequência é nos momentos mais difíceis da vida que buscamos a Deus com maior fervor e ensaiamos e começamos cada vez mais ficar perto e profundamente próximo do céu. Sim, ansiamos com mais profundidade pelo céu que nós almejamos. Há um segundo sentido para a palavra peste na Bíblia Às vezes as pestes são os juízos de Deus sobre os ímpios Há ocasiões em que os profetas do Antigo Testamento, amigo descrevem pestes como instrumentos de Deus para conduzir seu povo rebelde ao arrependimento Os profetas, tanto Jeremias como Ezequiel usar o termo 28 vezes em conexão com os juízos divinos Você pode dizer que isso é um meio estranho que mais parece uma situação egípcia? Não, não, não As pragas sobre essa nação na Antiguidade foram meros desastres naturais Ou nós podemos dizer que são juízos de Deus para livrar o seu povo? Em amor Deus enviou uma advertência após outra para os egípcios Em sua graça enviou repetidas mensagens para eles a fim de evitar o desastre que viria mas deliberadamente eles recusaram os convites amorosos de Deus Assim, seus juízos caíram sobre aquela terra O amor fala com ternura mas às vezes se comunica em um tom estrondoso para chamar nossa atenção O grande propósito de Deus em todas as nossas experiências de vida é nos conduzir para mais perto dele Um terceiro uso para o termo peste na Bíblia se insere no contexto da retirada do poder protetor divino Há momentos em que o Senhor retira a sua presença e permite que as consequências naturais do pecado aconteçam Você se lembra da ocasião em que os israelitas foram picados por serpentes no deserto? Muitos morreram por causa do veneno Deus simplesmente retirou sua presença para permitir que a consequência das escolhas pecaminosas do povo se manifestasse Seu propósito era que seus filhos se arrependessem e voltassem a obedecer e a acatar a sua perfeita vontade Quando nos deparamos com pestes que assolam este mundo pode ser que Deus esteja fazendo nos chamado, claro, para levarmos para mais um sério compromisso com Ele experimentarmos o arrependimento mais profundo e entregarmos nossa vida completamente a Ele João, o autor do Apocalipse nos apresenta mais informações sobre o poder de Deus para restringir tragédias ao falar sobre as calamidades que sobrevirão nos últimos dias Ele declara Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra segurando os quatro ventos para que nenhum vento soprasse na terra nem no mar e nem sobre o mar nem sobre árvore alguma Vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar dizendo não danifique nem a terra nem o mar nem as árvores até marcarmos a testa dos servos do nosso Deus Isso não lhe parece algo familiar? Mas isso você vai encontrar lá em Apocalipse 7, 1 a 3 Isso muito próximo do que estamos vivendo nessa pandemia Na linguagem profética da Bíblia vento representa destruição Pense na força avassaladora de um tornado do furacão de um ciclone O Apocalipse retrata os anjos de Deus retardando a destruição que sobrevirá à terra logo antes do retorno de Jesus A fome os terremotos os incêndios as pestes que vemos ao nosso redor são uma amostra do que virá Os anjos estão restringindo a força total de destruição enquanto o Espírito Santo apela com poder para que pessoas de todas as partes façam uma entrega plena a Jesus Deus está preparando o seu povo para a crise final que logo enromperá neste mundo Jesus apela para que firmemos um compromisso total e absoluto com ele que nos apoiemos em sua palavra e sejamos preenchidos pelo seu amor O objetivo amoroso dele de Deus é que sejamos livrados do mal e nós tenhamos condições de nos decidir do seu lado estar ao lado do nosso Deus Então quando falamos sobre esse tema nós lembramos também dos desastres naturais conforme falamos e em seus ensinos Jesus escreve os sinais do seu retorno à terra entre eles o Senhor menciona pestes devastadoras porém é preciso evitar dois extremos um deles é o fanatismo que grita que a doença chegou então Jesus deve voltar semana que vem ou mês que vem ou ano que vem ou numa data específica Há algumas pessoas que se alimentam de teorias fantasiosas e às vezes sensacionalistas que acabam fazendo cometendo esses equívocos como já aconteceu no passado de marcarem a data o ano o dia e amam esse tipo de marcação de data e coisas desse tipo e fazem prognósticos desnecessários fugindo do que está escrito na palavra de Deus por outro lado também devemos descartar o outro extremo igualmente perigoso tem aqueles que também desse lado da moeda que pensam que tudo que está acontecendo não tem nenhuma relação com os sinais nos últimos dias e tem sem dúvida não foi isso que Jesus disse em Mateus 24 ele fala sobre os sinais do tempo e do fim e declara porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino haverá fomes e terremotos em vários lugares porém todas essas coisas são os princípios de dores Jesus cita guerras rumores de guerras ascensão de nações e reino lutando contra reino como parte do cenário do tempo do fim a esses acontecimentos ele acrescenta desastres naturais como terremotos fomes pestes e dentre os mais de 20 sinais expostos em Mateus 24 nós já conhecemos alguns deles o evangelho de Lucas também fala sobre esses sinais do tempo do fim no capítulo 21 Jesus afirma com toda clareza haverá grandes terremotos epidemias e fome em vários lugares coisas espantosas e grandes sinais declara o evangelista e a pergunta é para você que está nos assistindo agora a esperança além da crise sim a esperança e todas as coisas que nós estamos ouvindo aqui vindas do céu elas são de forma já preditas e previstas por Jesus Jesus predisse que haveria sinais dramáticos do mundo que pronunciariam seu retorno milhões de pessoas passam fome todos os anos isso já vem acontecendo desde quando o mundo é mundo mas cada vez mais pior as organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura estimam que quase 870 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica isso representa um em cada oito habitantes do planeta e cerca de 13% da população mundial que vive em situação de pobreza e miséria todos os dias mais de 20 mil indivíduos morrem por causa de consequências de subnutrição são quase 7,5 milhões de pessoas por ano Jesus disse que haveria fomes terremotos e pestes o número de terremotos de 3,0 ou mais pontos na escala Richter tem aumentado vertiginosamente a cada ano enquanto isso tsunamis deslizando fazendo deslizamento de terra avalanches tornados erupções vulcânicas quebram todos os recordes anteriormente de intensidade e efeito desastroso conforme você tem acompanhado pelos meios de comunicação de massa e também pelas redes sociais os prejuízos amigo causados por danos climáticos todos os anos segundo a estimativa superam a 24 milhões de dólares é muito dinheiro e como se toda a natureza estivesse dizendo senhor chegou a sua hora de voltar para nos livrar e veja que isso é o clamor de muitos cristãos que muita gente que espera a volta do senhor que fica dizendo ora vem senhor jesus maranata porque realmente os nossos dias são maus para que vocês possam recordar lembro que em 2004 o terremoto de sumatra andama e o tsunami na indonésia que o sucedeu cujas ondas ultrapassaram 30 metros de altura ceifaram mais de 220 mil vidas além dos muitos outros milhares de indivíduos que ficaram feridos o terremoto que assinou a província de Sichuan na China em 12 de maio de 2008 matou quase 70 mil pessoas e outras 18 mil ficaram desaparecidas e em 12 de janeiro de 2010 o Haiti foi abalado por um terremoto de proporções gigantescas e nós lembramos o que aconteceu segundo o número do governo haitiano no mínimo 220 mil pessoas morreram e mais de 3 milhões foram gravemente feridas e afetadas em 11 de março de 2011 um terremoto de 9.0 na escala Hitch causou um tsunami que atingiu o Japão e matou quase 20 mil pessoas é que às vezes nós nos atemos aos números a gente esquece esses números eles ficam apenas em relatórios e nós não memorizamos e até é bom que seja assim para que não venhamos a nos entristecer cada vez mais pelo que está acontecendo no mundo nós não podemos ignorar o número de terremotos aumentou drasticamente nos últimos 50 anos Jesus também predisse a rápida ascensão das pestes e nós não podemos omitir nem deixar de acompanhar isso nós não somos pregadores do apocalipse apenas urubulinos que falam do mal não nós não podemos ignorar o que a bíblia nos demonstra as pestes são epidemias que impactam países inteiros elas também podem ser categorizadas como doenças estranhas que destroem nossas lavouras podem ser categorizadas como doenças que podem prejudicar muito mais do que isso inclusive prejudica o meio ambiente ou substâncias nocivas que contaminam o ar e a água conforme nós estamos vendo pelos acompanhamentos pelo acompanhamento dos nossos cientistas daqueles que cuidam do meio ambiente e evidentemente que são realidades que nós não podemos desconsiderar quando nós pulverizamos nossas plantações com pesticidas nós estamos criando problemas sérios nós estamos fomentando e alimentando problemas sérios de saúde como vários problemas de câncer e outras doenças seríssimas depende a região pode ser mais ou menos pior uma do que a outra pois alguns alegam que se não fizéssemos as pestes ou pragas a destruiriam mas a consequência de tudo isso que se faz tudo tem preço tudo tem preço é difícil encontrar no supermercado amigo um alimento que não esteja coberto por pesticida a agricultura ao redor do mundo usa 2,5 bilhões de quilos de poluentes tóxicos por ano você imagina isso o que representa isso esses defensivos agrícolas são absorvidos pela terra até chegar aos lençóis freáticos e oceanos nós não podemos ignorar essa realidade não estou sendo pessimista estou sendo realista pesticidas e fertilizantes artificiais tem provocado consequências devastadoras para o meio ambiente e para a nossa saúde um grupo de cientistas publicou um documento que foi denominado aviso à humanidade eles escreveram não nos restam mais do que uma poucas décadas antes que se instale um caos irremediável na terra é bom ficar claro que não foi um pastor atrás de um público que disse isso e nem fui eu que disse nenhuma rede social e nenhuma live foi um grupo de cientistas eles declararam as perspectivas para a humanidade serão imensamente diminuídas eles estão se referindo aos distúrbios que a humanidade vem provocando na natureza outra forma de pestes são as novas doenças que tem surgido ao redor do mundo você já se questionou sobre essas novas epidemias de onde elas vêm antes da ciência encontrar solução ou vacina para uma ou para outra sempre vai aparecer uma terceira pense nas pestes que ceifaram milhões de vidas nos últimos anos tivemos a doença da vaca louca a gripe aviária a AIDS doença o vírus de Mark Borg o vírus do nilo ocidental a SARS ebola e agora estamos vivendo essa pandemia será que esse é o sinal do fim? será isso realmente estamos vivendo os últimos dias na face da terra antes que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja? será o sinal do fim? isso quer dizer que o novo novo vírus que está por aí que tem assolado o mundo é um sinal da volta de Cristo? ele não se destaca isoladamente como sinal do fim mas no entanto ao olhar para um quadro mais amplo as pestes consistem em um dos múltiplos sinais que Jesus prediz que aconteceriam antes do seu retorno não é? eventos como esses indicam que o tempo está se esgotando e que nós estamos nos aproximando rapidamente do retorno de Jesus o cenário está sendo montado para o clímax dos acontecimentos descritos nos livros dos apocalipses dos livros proféticos tanto de Daniel como apocalipse em tudo se cumprirá e em breve porque a palavra de Deus não volta vazia e ela se cumprirá a luz das predições de Cristo em suas palavras e nas palavras proféticas o que podemos esperar para o futuro os desastres naturais aumentarão fomes terremotos e pestes ocorrerão com mais frequência assim como nos dias anteriores ao dilúvio de Noé quando o mundo pecaminoso cheio de moralidade e violência encheu a taça de sua iniquidade e rebelião contra Deus o nosso mundo está se preparando para os juízos divinos finais e vocês têm acompanhado o que tem acontecido em nosso mundo e vamos falar de Brasil as legislações que mudaram que facilitaram e que incrementaram o pecado oficializaram o pecado negaram negaram de certa forma o que a palavra de Deus nos ensina o que nós estamos vivendo hoje a não ser o dia de Noé Deus apela para um planeta que o abandonou não há nada mais importante para ele do que salvar tanto quanto possível quando Deus retira seu poder protetor desastres naturais e doenças que trazem morte se alastram ele não causa essas tragédias mas a usa a fim de demonstrar a fragilidade da vida elas nos colocam de joelhos para buscarmos a única fonte de segurança que é Jesus e as promessas de sua palavra a Bíblia é um livro repleto das promessas de Deus quando perdemos a esperança nuvens escuras e desespero param sobre nossa cabeça o futuro parece sombrio e o amanhã incerto a esperança nos move do que é para o que será ela pinta o futuro em um conjunto de cores brilhantes ergue nosso espírito da lama lá embaixo para o céu acima de nós então amigo a esperança não é um desejo em vão um anseio vago por um amanhã melhor não é um desejo sem fundamento nem uma expectativa incerta nas escrituras a esperança é uma expectativa forte e confiante baseada nas promessas imutáveis de Deus com a certeza de que aquilo que você espera será alcançado ao escrever o livro bíblico de Romanos Paulo declarou que tudo que no passado foi escrito foi para nosso ensino e foi escrito para que nós tenhamos consciência e ciência o apóstolo enfrentou as mais severas provações da vida ele foi apedrejado foi espancado foi condenado injustamente e até encarcerado mesmo assim ele escreveu aos cristãos de Roma que estavam enfrentando momentos difíceis dizendo e o Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo o Senhor é um Deus de esperança quando nos apropriamos de sua preocupação amorosa por nós em todas as circunstâncias da vida nosso coração se enche de alegria de paz e transbordando de esperança as promessas de Deus revelam esperança para hoje para amanhã e para sempre providencie uma base segura em um mundo inseguro encoraja o nosso coração e nos dão a percepção de que não estamos sozinhos comuniquem esperança a nossa mente angustiada e paz para o nosso espírito ansioso amigo embora possamos enfrentar desafios e a vida não seja como planejamos ou desejamos as promessas de Deus são certas nossa felicidade não é baseada na ideia ilusória de que nada de mal acontecerá conosco não é fundamentada no sonho mítico de que cada dia é mais fascinante que o anterior às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas não é verdade vivemos em um mundo ferido doença sofrimento pobreza enfermidade e isto aflige tanto os justos quanto os injustos mas há uma diferença aqueles que depositam sua fé em Deus são cheios de esperança nossa esperança está firmemente ancorada em um Deus que nunca nos desaponta está enraizada naquele que está conosco em nossas provações e dificuldades é fundamentada no Cristo que um dia assumiu a forma humana que nos entende nos fortalece em nossas provações ele se identifica conosco em nossas lágrimas e consola acima de tudo o nosso coração veio para nos proporcionar a esperança de um amanhã melhor que hoje seu coração se encha de esperança Jesus voltará em breve então o sofrimento e os desafios e as dificuldades da vida acabarão e nós viveremos com ele para todo o sempre por isso que eu quero oferecer para você esse Jesus que nos dá essa esperança por isso o cristão tem essa esperança a esperança de um dia melhor se não for um dia melhor aqui na terra mas nós estamos nos preparando para um lugar melhor nós estaremos mudando de endereço nós não estaremos mais no endereço que vivemos hoje hoje eu moro aqui na rua na tal Peru que no Pio Correia quando estou em Criciúma mas se um dia partir daqui o meu endereço não será mais esse o meu endereço será na mansão celestial será na casa que meu Pai dará e aquilo que Jesus nos prometeu em João 14 eu vou ao Pai e vou preparar lugar porque para o lugar para onde eu for eu quero que vocês estejam lá também para que vocês tenham direito para que a casa do meu Pai que o meu Pai irá preparar você possa estar lá também há uma casa preparada para mim e há uma casa preparada para você basta que você reconheça que nós estamos aqui de passagem e que a nossa morada eterna é junto com o Pai ali não haverá mais dor não haverá mais sofrimento não haverá mais pandemia não haverá mais dificuldade mais crise financeira não haverá mais tristeza não haverá mais lágrima não haverá nenhuma espécie de sofrimento mas ali haverá gozo paz no espírito para todos sempre é esse lugar que eu ofereço para você é esse lugar que Jesus oferece a todos que querem e que aceitam o desafio da fé aqueles que aceitam o convite de Jesus vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei eu sei que você está cansado 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 de promessas cansado de mentiras cansado de ilusões cansado de tantas coisas que você gostaria que fosse resolvido na sua vida eu sei que você está cansado como muita gente está dessa pandemia você está cansado do isolamento social você está cansado de tomar remédio você está cansado de ir ao médico está cansado de ouvir palavras de esperança e talvez ela não tenha chegado até você mas eu quero dizer para você que você não deve cansar porque Jesus disse vinde a mim cansados e oprimidos tomai sobre vós o meu jugo o cargo para você tomai sobre vós o meu jugo porque o meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado meu fardo é leve ele vai ajudar você a carregar esse fardo pesado dividir com você essa carga ele vai tornar a sua vida um pouco melhor isso não quer dizer que você não vai ter tribulação problemas mas ele vai estar com você na tribulação ele não prometeu livrar da tribulação mas ele prometeu estar conosco na tribulação no perigo na dor na dificuldade na crise ele vai estar conosco porque ele nos prometeu são palavras dele são promessas de Jesus que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos ele prometeu nos acompanhar em nossa peregrinação nessa face da terra por essa peregrinação que nós passamos aqui nesse deserto causticante onde o sol nos machuca de dia e o frio a noite mas você pode encontrar no seu deserto oásis e você pode encontrar momentos de felicidade em Deus em Jesus que tem uma promessa pra você assente-o considere esse convite e você seja feliz seja abençoado em toda a sua vida até a próxima oportunidade Deus abençoe a sua vida o seu trabalho Deus abençoe cada vez mais o seu querer e o seu efetuar nós voltaremos em outro momento sobre outro tema pra conversar com vocês um pouco mais falar da palavra de Deus para todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais até a próxima oportunidade até lá na paz do Senhor do Senhor